Poliana ficará depressiva após sofrer bullying de Filipa. A menina má provocará a órfã e fará até um vídeo para prejudicá-la. Saiba o que vai rolar em As Aventuras de Poliana nesta semana agora com o Notícias da TV. Poliana vai chorar na sala de aula com as maldades de Filipa. A garota dirá que o jogo do contente é o jogo do demente. A protagonista da novelinha do SBT chegará em casa triste e ficará trancada no quarto. Ela faltará à aula no dia seguinte. Luísa e Nancy estranharão a atitude da menina, que pedirá até para mudar de escola. A pequena vai querer estudar em uma escola pública e até avisará os amigos de sua decisão. Feliz com a tristeza da rival, Filipa revelará a Yasmin, que quer fazer um vídeo prejudicando Poliana. Mavi e Malu ajudarão as duas a colocar esse plano em prática. Yasmin filmará uma paródia de Filipa e Luíde. Lorena descobrirá o vídeo e expulsará Filipa da padaria. Vai ter um aoê. Defensores de Poliana tentarão retirar o vídeo de Filipa do ar e armarão um plano para dar um susto na malvada. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Acesse noticiasdatv.org.br. Acesse noticiasdatv.org.br. Acesse noticiasdatv.org.br.